E fala galera do YouTube do Pau Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus palandrões, e hoje gang, estamos aqui novamente no nosso GTA V Online, e manos, eu não tô botando fé na corrida de hoje, olhem só o título, vai todo mundo lendo o título da corrida ó, Pavão Challenge, manos, a última vez que eu vi um pavão, eu acho que eu tinha, sei lá, eu acho que uns 10 anos de idade, quando eu fui no zoológico, faz muito tempo que eu não vou no zoológico, eu acho que a última vez que eu fui pro zoológico, eu devia ter, sei lá, uns 12 anos, eu acho, 13 anos, eu falando nisso, eu acho que eu tenho que ir pro zoológico, gravar um vlog pra vocês, o que vocês acham, mas enfim, vamos nessa, o Pavão Challenge, meu, eu vi na minha tour, gente, um pavão, meu, que louco, gente, eu gosto muito do, eu acho um animal muito bonito o pavão, ele abre, assim, as, as asas dele, assim, com um bagulho bonitão demais, mano, bonito demais, pavão, mano, pavão Challenge, faz tempo, inclusive, até esses dias eu comentei, que fazia tempo que eu não fazia mais corridas de animais, que eu não trazia mais corridas de animais, olha a metade da rapaziada ali na frente, nossa senhora, porque eu não sei da onde, e enfim, mano, fazia tempo que eu não trazia mais corridas de animais, e hoje foi, então, é o dia de fazer a corrida do pavão, mano, as ideias, o que vai rolar aqui? Tô com medo de enroscar aqui, velho, mas enfim, ó, capricho no likeão, hein, mano, daquele jeito, daquele jeito boladão, conto com vocês aí pra fortalecer, o like de vocês aí ajuda muito o canal mesmo, ajuda o canal demais, 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 demais mesmo, gangue, então eu quero ver todo mundo aí, deixando muitos likes, nossa, olha o pavão, mano, coloridão, pavão bonito, que pavão bonito, nossa, o maluco caiu aqui, galera, não é só eu que caiu, caraca, mano, olha o pavão, mano, uma galinha, galinha, chamar pavão de galinha, aí farpou, né, mano, aí o farpou pra galinha, ah, dá pra roubar, mano, corrido dos ladrão, dava pra roubar fácil aqui, mano, era só ter caído ali no, caído ali, GG, e ido pelo checkpoint, daquele jeitão, e bom, já trouxe corridas de abelha gigante, aranha gigante, trouxe corridas aí de vários animais já, e, e hoje é de fazer o pavãozão, 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 Olha, os carros são como as lanchas, e as lanchas são como as, como as, as motos, e os pedestres são como os banhistas, essa propaganda aí é só pros antigos mesmo, pra galera old school, Essa propaganda aí dos carros são como as lanchas, e os pedestres são como os banhistas, era alguma coisa assim essa propaganda, caraca, meu, mentira, tem até o pé, mano, tá perfeito, Olha a pata, a pata do pavão, galera, como que tá perfeita, que legal, será que a gente vai rampar por cima do pavão? A gente só, tipo, fez um salto normal por enquanto O nome da corrida é Cheren de pavão, tem que ter algum obstáculo difícil, mano, vou ganhar as posições, né, porque eu já vou colar aqui na minha testa um papel escrito assim, segundão Manos, eu vou colar um papel, ó, escute só o que eu tô falando, eu ainda vou colar um papel na minha cabeça, aqui na minha testa, escrito assim, segundão Eu vou colar um papel, foca a câmera, eu vou colar um papel ainda na minha testa, escrito segundão, escute o que eu tô falando, olha o pico do pavão, mano Então se hoje chegar em segundão, mano, eu vou fazer isso, um dia desses aí, não prometo quando que eu me esqueço, mas Quer dizer, isso aí eu jamais vou esquecer É esse desafio de colocar o papel na cara, colar um papel na testa Olha, mentira, vai ser um R-Ride no pavão Nossa, que da hora, velho Que massa Um R-Ride No pavão Ai Meu Deus do céu Corrida aqui é louca demais Mas bate Caraca Vou até ficar quieto, hein, mano Nossa, na moral Vai ter a volta A gente tá vendo já Nossa, na boa, gente Agora eu mitei, hein Vixe, são quantas voltas? São duas voltas, nice Ainda talvez eu tenha a chance de alcançar o pessoal Nossa, que challenge massa, galera Que challenge massa Passando ali no No pavão Fazendo o R-Ride Nossa, aquele R-Ride invertido, mano Eu tive que virar manualmente o Wagner Nossa, que da hora, hein, manos Que show de bola Ó, tô em quarto ainda Vocês já viram que ou chego em quarto ou chego em segundão? Mas enfim, se eu chegar nessa posição hoje Que tá, tô feliz, tô feliz, tô feliz Passei de Caraca, bom de curva, hein O Vagnão tem que representar Tem que, tem que respeitar que ele representa Tem que respeitar o Vagnão Meu parça Que pavãozão, hein Top Será que o maluco Ah, o maluco ali tá na minha frente, mano Tá em 15 segundos Esse maluco aqui tá na minha frente, ó Ah, tá com o Vagnão tunado, filho Sai pra lá, meu parça Eu tinha o Wagner tunado Não sei porque Eu acho que meus carros estão todos apreendidos, manos Não sei se isso daí Muda alguma coisa pra chamar Nas corridas Eu acho que eu tenho que ligar pro seguro E pagar o Resgatar eles Enfim Ou eu que não fui pro lado E não peguei o outro Outro carro Mas enfim A galera tá com o carro tunado Mas é que eu represento, mano Olha a velocidade do maluco ali, ó Não tem como competir, mano Em questão de velocidade Mas agora a habilidade É outros 500 O que adianta ter velocidade Mas não ter habilidade Lipão Gamer 2019 Papel que ainda tá na mão Pra mais uma aula do Lipão Ó, papel e arquiteto na mão Que tá começando mais uma aula E agora eu tô filósofo Nesses últimos dias, pessoal Eu tô filósofo, né Nesses últimos dias aí Eu ajudei uma pessoa Esses dias numa corrida E filosofei bonito Eu falei Ajude as pessoas Porque Façam Para as outras pessoas O que você gostaria Que essa pessoa Fizesse para você E hoje, mano Tô falando aí Que, meu O que adianta ter Velocidade Mas não ter Habilidade Habilidade Uns tem Outros não tem Ô, meu parceiro Habilidade Eu tenho Você não tem Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Olha a minha posição, mano Olha a minha posição Como que tá Tô filósofo, galera Tô filosofando Olha, é fácil Digamos que é fácil Essa parte aqui Não é tão fácil assim, não Requer um pouco De concentração Assim Requer só um pouco De concentração mesmo Digamos que a dificuldade Aqui tá se concentrada Na verdade Aqui também Favão, meu amigo Nossa, agora eu mitei Bonito, meu parça Porque vocês já sabem, né, manos O meu nome é Lipão Meu sobrenome é Segund É Profissa Segundão Qual foi, mané Me respeita E é isso, manos Tantantã Tantantã Yes Passei, manos Hoje cheguei em first Mano, vai chover Hoje vai chover, galera Então se tiver chovendo Na cidade de vocês aí Vocês já sabem Qual é o motivo, mano Eu cheguei hoje Em first Então, ó Deixem muitos joinhas Que challenge massa Galera do pavão Gostei bastante A gente passou no pavão, mano E aquele All Ride No final Foi muito top, mano Na boa Foi muito top Aquele All Ride No final Olha o maluco Tá roubando, velho Você é ladrão Não gosta de trabalhar, não Enfim Que challenge massa, manos Aquele All Ride No final Que a gente fez a A curvinha No Que o Toco Tá jogando comigo Vamos ver como que ele Tá se saindo Já passou de tudo, já? Eu queria ver alguém Fazendo a A sequência Do All Ride Do All Ride All Ride All Ride Mas enfim, galera Ó, comente aí Qual Qual o obstáculo Que vocês Acharam mais Zika aí De todos Nossa, queria ver alguém, mano Passando Vai lá, meninão O que ele tá fazendo? Ih, vai roubar, mano Que isso, mano Olha isso Que sujão Ah, não Olha Por que a galera Tá dando volta? Ah, mano A galera tá atrapalhando Vai ser But conhecer, hein, mano Que isso Mas enfim, galera Ó, vou finalizar Aqui o episódio Queria ver A galera passando aqui Mas não tô encontrando Ninguém Mas deu pra ver Que muita gente Ficou travada Nessa Nessa parte ali Muita gente ficou travada Naquela parte do All Ride E é isso então, manos Ó, fiquem ligados No meu canal Porque eu posto Quatro vídeos aí Todos os dias Sai vídeo das Onze da manhã Até as nove da noite Então se inscreva aí Pra ninguém perder Nadinha Posso contar com vocês? Então a galera nova Aí no meu canal Já se inscreva aí Pra não perder Nadinha Vamos ver aqui, ó Como que o meninão Vai se sair Jogou 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 pro lado É a parte mais tensa mesmo É aquela Parte lá do outro lado Ó Jogou Essa parte aqui É mais tensa A gente fica com muito medo De errar E foi esse meninão Que eu falei antes Que adianta ter um carro tunado Mas não ter Habilidade Então é isso pessoal Tamo dito demais Valeu a todo mundo Que assistiu É Eu vejo vocês No próximo vídeo Fechou? Um abração então Aqui do Mano Lipão Até a próxima aí Fui Tchau, tchau 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 Obrigado.